E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Shadows over Silesia. Vamos continuar aqui a nossa gameplay For the Glory of God. É a parte que a gente tá aqui. Vamos conversar com esse tal de Prior Rupert aqui que tem uma missão pra dar pra gente. Prior. Ah, Lothar von Reichenstein. Eu estou esperando você. Hum, você tem esperado por mim? Você está esperando por mim? Sim, eu acho que é hora de você assumir mais responsabilidade. Você vai liderar uma tropa? Caramba! Qual o plano? Qual o plano? Tudo bem, até o ponto. Sr. Puota de Tzastalowicz veio com um plano realmente inteligente de como surpreender os Hussites e, de vez em quando, lhe derrubar de Silesia. Isso vai necessitar a cooperação de todos os lords, e suas companhias, a cidade garrison, e a ordem. Além disso, Sr. Puota tem os pesantes do campo armados e treinados. Existem várias milhares de eles. Espero que eles vão ser usados. O que é esperado de nós? Os knights da ordem têm a mais importante tarefa. Hum, uma missão de estelfe. Selecione cinco meninos e, imediatamente, sete-se para o campo do norte-oeste. Os seus trupos de irmãos já estão no caminho e vamos atingir-los de três outras direções. Ok. Na mesma hora, a infância vai formar ranks por meio das portas. Aqui, pode ser a Loughgate e Brigandgate. O fogo vai ser o seu sinal para encarar. Lembre-se, a coisa mais importante é criar confusão dentro de seus ranks. Os Hussites vão começar a fugir, e a cavaliência, sob o líder do Sr. Puota, vai cair-los com a ajuda de Deus. Entendo. Ok. Por que você não nos contou isso mais cedo? Por que você não nos contou isso antes? Os tempos são difíceis, Lothar. Você não pode confiar em ninguém. Apenas o bispo, Sr. Puota, que veio com isso, John de Monsterberg, e eu, conheço o plano. Beleza. O que você estará fazendo? O que você estará fazendo? Eu vou se juntar na cavaliência, por lado do Sr. Puota. Nós vamos vermos nos outros no campo. Onde estão os Hussites? Qual é a situação? Soln, onde estão os Hussites? Qual é a situação? Eles foram arruxando as costas da cidade durante dois dias, rouxando o que eles possam ter suas mãos. Procóp, que eles chamam de Shabon, eles vão construir um porto de ferro na caixa, no centro da cidade. Nosso espiais reportam, que os seus governos estão tendo o que parece que uma festa lá. Toda noite, eles roxam carne, bebem e fazem meriões. Essas pessoas de Deus nem mantêm uma festa até o Easter. A chuva lhe levou em suas tentas. Eles postaram guardas mínimos. Não há nada a esperar. Amanhã, no próximo, os Hussites vão levar a cidade por chuva. Hum, parece que nós temos uma oportunidade uníquíssima. Não vou perguntar por que estão cedo. Tá, eu sei tudo o que eu preciso saber. Agora eu sei tudo o que eu preciso saber. Tudo bem. Se inscreve-se imediatamente. Nós vamos ganhar uma grande vitória. E então, nós vamos prazer o Deus do Senhor, nosso Espírito Santo. Beleza, galera. Vamos escolher cinco soldados para irem com a gente nessa missão. Selecione cinco homens. Selecionar esse cavaleiro aqui. Você está vindo comigo. Nós temos coisas para fazer. Esse cara, Dittmar, é amigo, né? Parece. Vamos selecionar um cara de crossbow. Você vai estar na minha unidade. Vamos selecionar... Mais cavaleiros. Eu tenho um lugar para você na minha unidade também. São cinco, né? Vamos lá. Falta mais um cara. Outro cara de crossbow? Talvez. Outro cara de crossbow. Hoje, você vai lutar pela minha unidade. Lothar, você não quer eu estar na sua unidade? Nós já passamos muito juntos, não é? Ih, mano. O cara quer vir. O cara quer vir, mano. Sim, claro. Tá bom, vamos embora. Sim, claro. Desculpa, irmão. O quinto do meu grupo vai ser Dittmar. Beleza. Então, esse Dittmar vai vir com a gente. Tem um crossbowman e vários cavaleiros. Vambora, galera. Lembrando, no diálogo ali, o Prior Rupert estava falando que os russites estavam queimando os subúrbios da cidade, né? Mas é mentira isso. Quem está queimando é aquele culto satânico lá. Quem está queimando é o culto... São os satanistas lá. No segundo episódio. Eles estão queimando e colocando a culpa nos russites. Estão fazendo os templários caçarem eles, né? Temos que ir dessa maneira. Tanto queimado, mano. Vamos embora. Essa, aparentemente, vai ser uma missão de stealth, galera. Eu espero que a dificuldade do jogo seja bem pesada a partir de agora, né? Que tem combate. No começo estava muito difícil. Mas agora eu espero que seja bem pesada. Nossa, está longe esse objetivo, hein? Se a gente vier assistindo o vídeo, galera, já mete aquele like e se inscreve no canal aí, mano. Para dar aquela força. Hum, chegamos no acampamento. Beleza. Ah, ok. O C abaixa e o botão direito faz alguma coisa. Olha. Ah, o botão direito deixa a gente observar os arredores. Legal. Isso é legal. Isso é legal. Então vamos lá. Então vamos abaixar. Uma abaixadinha até o objetivo. Parece que não tem ninguém no acampamento. Está vazio? O acampamento está vazio, galera. Não tem ninguém no acampamento. Estranho. Eu já esperava sentinela aqui. Isso não parece certo. Há dois deles ali. Tem dois caras ali, ó. Vamos atacar. Ih, é boneco, mano. Ih, é uma emboscada. Olha aqui. O que é isso? Você está procurando alguém, Sir? Pegue a porta! Mano, eu vou correr. Sai da armadilha e recuei para... Ih, mano, tem que correr aqui, galera. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Já está morrendo gente. Eita, morreu um cara. Ele caiu no chão. Vamos correr, mano. Os aliados teleportam para perto. Chegamos aqui no lugar. Só para constar, galera. Eu morri... Ou eu morri... Ou o Rupert morreu. Essa missão aqui é difícil, mano. Só isso, só. O negócio é difícil, essa parte aqui do jogo. Ah, escra-lo. Ah, escra-lo. Assim que eu chegar ali na frente, eu vou dar aquele save, galera. Para a gente não voltar tudo. Porque esse jogo é do demônio. O demônio programou esse jogo. Para aumentar um pouquinho o volume. Tinha abaixado o volume para fazer uns testes. Agora está bom. Tinha abaixado o volume para fazer uns testes. Um, mais um cara. Um, mais um cara. Tire, seu lado! Deixe-me entrar! Oh, come on! Não vou nem usar poção ainda, mano. Tô bem. Sra. Mary, Mãe de Deus, pregunte por nós. Há mais de eles que estão vindo lá. Vou meio que cagar pra o que tá acontecendo aqui atrás. Prioridade é o nosso líder aqui. Pronto, matamos o cara. Matamos pelas coisas. Eita porra, tem um cara de crossbow aqui. Vamos matar esse cara. Esse cara fica snipando a gente. Olha isso. Ele atira antes da gente atacar. É muito ignorante o dano desse cara. Vamos tomar poção. Para de bater. Pronto, só que o álcool afeta o nosso personagem. Droga. Não sei se isso afeta a estamina ou afeta alguma coisa importante. Mais inimigo daqui a pouco. Clique os rancos. O próximo grupo está indo para nós. Mais inimigo. Pronto, já matou rápido aqui. Mata rápido aqui. Nossa, tá matando rápido, hein? Vem pelas costas do cara aqui. Caramba, tá indo rápido o combate aqui. Das primeiras tentativas, eu só morri nessa parte aqui, galera. Ou o Rupert. Mais deles estão vindo. Eu vou até salvar a galera aqui. Salva aqui. O Rupert morre. Ou e a gente volta a tudo. É horrível. É triste a situação, galera. Nossa senhora. Matei. Heretics. Toma. Boa, morreu. Chegamos na encruzilhada aqui. É o final? Eles estão misturando por um ataque. Eles estão indo para as paredes. Temos que voltar para a cidade. Rapidamente. Nós vamos separar. Lothar, enviando a empresa para o St. Nicholas Gate. Você vai vir comigo e esses três meninos para o Bielau Gate. Você ouviu. Corre. Temos que vermos mais tarde. Caramba. Conseguimos. Conseguimos chegar no... No checkpoint aqui. Depois de morrer pra caramba. Beleza. Vamos ter que entrar lá. Vamos lutar então. No caminho. No nome do Senhor. Ah, ai. Vamos entrar. Cadê o Rupert? Entramos, entramos, entramos. Entramos, entramos. Conseguimos entrar? Vem aí, fila da puta. Aí, entramos. Caralho, vamos ter que matar todo mundo aqui ainda. Não dá pra só entrar, não. Entra, maluco. Entra, doido. O cara não entra. Aê, ele entrou. Conseguimos. Ué, fecha o portão aí, mano. Aí, foi. Conseguimos. Clique. Os caras queriam brigar até a morte. Eles estão trazendo um barco de batalho. Caramba, o Ariete, mano. Vamos roubar o portão. O portão. O portão. O portão. O portão won't hold much longer. while I was coming to you from the field. Lothar and his company helped me get back to the city. You have to find shelter with the bishop and the rest of them in the safety of the castle. There's nothing you can do here. And what about provisions? We transferred whatever we could inside the stone walls. There is no way we can save the rest. Good luck, Prior. Good luck, Prior. Let's go, Lothar. Caralho, we have to run, guys. Run, 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 run. The portão won't hold. They won't hold the port. They won't enter. There's a... There's a little girl. What's the matter, little girl? My, my, mommy. The husband broke our house. And they want to do something to her. Help me, please. Putz, invadiram a casa dela. Como eles entraram aqui tão rápido? Here. How did they get here so fast? They must have gone over the palisade somewhere. Tá bom, vai, vai, menina. Lead-nos, we'll help you. This way, here. Our house is around the corner. Vai, criança. Putz, merda. A menina tá levando a gente pra uma emboscada? Tudo é emboscada nesse jogo? Não é possível. Ó a casa da menina, ó. Num beco. Vai, criança. Putz, merda. A chance disso ser uma emboscada, galera. Ah, meu Deus do céu. É um emprestado. É um emprestado. Senhor, desviar nos do mal. Vá, vem! Mano, tá, se adiante miro aqui. Um filho de Judas como você não pode me enganar! A resistência é fútil. Eu não sei o que foi. Eu não sei o que foi. Mas, claramente, eles tínhamos para nós. Alguém deve ter sabido. O checkpoint voltou no combate. Eu não sei o que foi. Mas, claramente, eles tínhamos para nós. Alguém deve ter sabido que você estaria aqui. O checkpoint voltou no combate. Agora, vamos sair daqui. A criança enganou a gente. Era um capeta. Forma de guri. Caramba, mano. E tinha inimigo vindo pelo outro lado também. Deu tudo errado aqui. Veio o Hussite de fora. Veio o inimigo... Veio o inimigo... Demônio ali. Quem regenerava a vida. Deu tudo errado, mano. Nunca vi um troço estar tão errado assim. Vamos embora. Ainda bem que o checkpoint... Trouxe a gente ali no lugar, né? Vamos usar a poção aqui para... Encher a vida porque a gente está na metade. Vamos embora. Tem um cara aqui, ó. Deixe-me entrar! Toma! Toma! Nas costas, morreu. Vai tomar também. Toma! Vamos embora. Vamos passar. Queimando a cidade inteira. A igreja! Não! Não! Boa! Quick! Sorcery! Peloadiria! O que aconteceu, padre? Deus interveniu. Esses pessoas queriam desirado o Senhor. Então eles conseguiam o que eles merecem. Deus enviado o fogo? E matou o fogo. Sua, sim. Sim, eu sou o Joachim Weinhardt, senhoras e senhores. Meu nome é Lothar, e esse é meu irmão, Rupert. Mesmo que Deus mantém uma mão de proteção sobre nós, nós devemos nos retirar de um lugar mais seguro. O prior de St. John é um morselo gostoso para os espíritos aqui. Amém. Ele faz cair raios nos invasores. Toma! O padre não luta, não. O padre fica só olhando, padre Joachim. Corre, foda-se. Padre Joachim não pode morrer, Rupert não pode morrer. Chegamos! Abre o portão! Abre o portão! Estão batendo na gente, tio. Tinha! Mata! Morreu! Foi todo mundo já! Espere! Quem vai lá? É Lothar, um knight de St. John, e com ele o Rupert, o duque de Lubin e Hainau. E também um prefeito local, da Igreja da Assumpção da Virgem Maria. O portão abriu! Caramba! Eu tenho todos esses títulos! E os meus amigos são tão importantes assim que o portão abriu. Dizem que o portão abriu. Não deveria ter acontecido. Abre a irmã do Porto. Isso deve ter acontecido. Os quais Deus amarei são visitados por Sua Criança. Amém! Abre a irmã do Porto. Abre a irmã do Porto. São felizes. Amém. O Didmar morreu! O Didmar morreu, mano! Eu nem vi ele morrendo! Coitado do Didmar! O Didmar acentou vir com a gente e morreu! Muitos irmãos morreram e eu vou precisar de todo homem. Você deve entender. Eu vou só. Lothar. Assim que você saiba ela de seguro em algum monastério, volta para o Little Owl. Eu preciso de você estar ao meu lado em futuras guerras. É hora de dizer adeus. Cuidado, Lothar. Deus estará com vocês, irmãos. Nós nos vemos mais tarde. Com vocês também. Tchau. 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 Em lugar nenhum, em momento algum, o personagem grita o nome do Dittman quando ele morre. É, beleza. Bom, seguinte, galera. A gente tá aqui nesse calabouço aqui. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo e a gente volta no próximo episódio, beleza? Onde a gente vai fugir desse lugar aqui. Falou! Esse foi mais uma gameplay de Shadows Over Silesia. Esse jogo é legal, mano. Deveras punitivo, mas é legal pra caramba. Obrigado por terem assistido e tchau!